O DJ Deivão vai te pegar gostosa Esse é o DJ F7 Só toca fumar Vou te colocar de quater, vou fazer tudo de matoca Vou te colocar de quater, vou fazer tudo de matoca É pra na bordela, xereca, soca, 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 soca Soca, 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 soca Que boquete, viciante, da novinha do grelho gigante Maconha só fuma na blunt, fode a buceta só com traficante Hoje vai rolar O baile toca até o amanhecer Depois que o baile acabar Levo ela pra minha casa pro barraco balançar Levo ela pra minha casa pro barraco balançar O baile toca até o amanhecer Depois que o baile acabar Levo ela pra minha casa pro barraco balançar Entra na bordela xereca, soca, 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 soca Esse é o DDF7 Só o DDF7 vai te pegar gostosa